E a Polícia Civil de Chapecó identificou a mulher que abandonou um cachorrinho na estrada. O Jovã Petri conta pra gente, inclusive dá pra ver nas imagens, Jovã, o momento em que o bichinho corre atrás do carro, né? Bom dia pra você. Bom dia, Marta, Lucas, a todos que nos acompanham aqui no SC Noir. Toda esta ação foi flagrada por câmeras de segurança, momento em que a mulher que é acusada em abandonar o animal faz todo este trabalho, ou seja, estaciona o veículo e deixa o animal. O animal até tenta seguir a mulher depois que ela sai ali deste estabelecimento comercial, mas por alguns metros. Por algum momento o animal acaba sumindo, mas depois as pessoas acabam encontrando. E este fato chegou até a delegacia de polícia através do núcleo de atenção aos pequenos animais e também da guarda municipal. Foram acionados então vizinhos que tentaram acolher o animal e isso aconteceu momentos mais tarde. Esta mulher que é acusada por maus tratos a este animal pode pegar uma punição com reclusão de 2 a 5 anos. A polícia civil então aproveita a situação pra fazer um alerta à comunidade que não abandone os animais e também neste momento até a gente traz aqui no SC Noir, caso você não queira mais permanecer com o seu animal de estimação, hoje nós temos uma facilidade que é oferecer para as pessoas através das redes sociais, que claro, pessoas que tenham o entendimento de que cuidar é importante. Então fazer este tipo de atividade não é legal, é crime, então é uma saída pra quem não quer mais permanecer com seus animais. Infelizmente mais um caso dessa vez aqui em Chapecó. Volto com vocês no estúdio. Pois é, Jovã, amar um animal é privilégio pra poucos. Agora respeitar e não maltratar é dever de todo mundo. Ontem inclusive foi dia nacional dos animais. E aí Obrigado.